o que galera boa em que galera bacana aí ó mano é de boa o rei das cutias aqui no centro da cidade isso é uma história que vocês não estão preparados para a história ainda max power mega também aqui no centro cada um vai partir para os seus lados para suas caçadas não é mas hoje trazendo para vocês no canal só o da pixel galera vou pegar um aparelho top demais sabe aquele aparelho todo mundo quer ter na coleção eu acho que é uma das caçadas aleatórias mais tops que eu vou ter trago aí para vocês que eu já vou pedindo para deixar o like para ajudar o trabalho do canal compartilhe sua inscrição de vocês é o que faz o canal subir cada vez mais ela deixa o like aí no canal do pai e saia e o mesmo lá no qual é negativo sininho para não perder nada que rola no canal caô de paraquedas por aqui ó tá bom escrumiado fica um pouquinho vai que um dia você se torna membros do canal preparem é isso aí preparem-se para uma caçada aleatória de um aparelho que eu vou pegar conseguir um precinho bacana falar para vocês depois beleza aparelho incrível uma dá uma dica para galera não pode dar um espalho 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 de leve é um console da cega galera um console da cega que todo mundo quer ter na coleção chega de falar agora vou dar um corte aqui vou vir lá na negociação galera vamos que vamos valeu o fio moments later e é isso aí galera do canal só o da pixel tô chegando aqui com um amigo ó também tem loja tal dg games nosso parceiro fala dg como é que tu tá meu parceiro e aí meu mano tudo bom e aí feliz 2022 bons negócios veio com a baixinha também dele tudo bem que que tem de bom para a gente hoje aí tem uma coisa que foi ele tem 21 anos já no mercado entendeu uma coisa muito rara coisa que nego vai ver que só eu tenho que eu trouxe para você hoje apreciar é isso aí galera a gente tá com esse bebê aqui é um cara é um bebê já chamou de bebê deve ser coisa boa né eu tô mantendo aqui a surpresa eu não falei para ninguém que que era vocês vão ver agora tchanam a net dele a garoto aí galera e agora acabou a surpresa família eu tô vendendo para você para você controle já está aqui vender arrumar um lar melhor que o meu para ele porque eu não tô tendo tempo de dar a assistência que ele merece tá aí família saudó amigo aí o irmão dg da dg games trouxe para mim um drink cast agora acabou a grande surpresa aí pode soltar o aplauso aí solta aplausos aí galera esse aparelho aí todo colecionador gosta né nome todo colecionador curte isso aqui galera aí pegando esse kit aí tá fazendo para mim hoje aí que sabe que eu sou transparente fala até preço com vocês pressão que ele tá fazendo para mim 500 reais o dream tá com um controle os cabinhos estão todos aqui dentro ainda botou um joguinho para mim né no homem-aranha né até um joguinho aí para mim me sentir solitário sem jogar nada aparelho top zero galera esse aí merece ou não merece um like ainda tem um negócio aqui no bolso que ele no caminho deixou antes aqui comigo também veio no pacote só isso aqui galera se vm o show de bola para complementar aí esse kit espetacular valeu tamo junto deixa o like compartilhe se inscreva mano quando o max foi ali catar um negócio ali para para beber ali que tava o calor danado aqui capucante volta aí vocês valeu galera e é isso aí galera fim de caçada por aqui o max power mega e fazendo suas caçadas também a caçada não para a caçada não para jamais né galera aí ó top top e é isso aí galera aí ó quanto o amigo tá aqui felizão com o ps3 dele o meu dreamcast também tá aqui ó na sacola passei lá na sala da pixel games peguei os negocinho que ainda tava por lá dreamcast resgataram com sucesso mano o max agora encontrei com ele também novamente tomamos aquela aguinha top lá né e é isso aí família vou chegar em casa tentar ligar o dreamcast lá para vocês verem fazer um teste rápido vocês a top o aparelho caçadas bem-sucedidas aí beleza deixa o like compartilhe se inscreva sauda pixel games e conhecer corações max ou né eu galé Israel junto a o e e Obrigado. Obrigado. Obrigado.